só se eu te domine você quer me dar as coisas em troca claro qual é a batata que você anda, ela do Mc Donald ela que é a batata do Mc Donald, qual é essa eu não quero não, toma aqui toma aqui sua satanás, toma aqui não quero não amor, quero dar mais aí ó, água do Donald e banana toma a batata aqui ó, toma aí toma aí, fica agora aí tô aqui chamou uma dona pediu o cheiro, o outro tá negando, vai tentar o que mais? aqui ó, a cara da porra, tá lá eu vou gravar com isso aqui, minha vai, você tem que aprender a chegar e morar se a mulher não quiser em você é pra lá que vai, porque mulher pra você igual biscoito, uma vai embora, chega outra mas você quer tratar a mão só porque não conseguir pegar você vai ficar pionando, é o que você vai levar no shopping, pega o Mc, é o que uma batata, toma aqui, assa toma aqui eu não vou cortar minha mão, não vou fritar aí você quer que eu coma batata lá óbvio no mínimo você pode fazer uma batata aqui ó, com desgaste aqui ó procura orar, é eu quero essa batata aí e aí, não faz o mesmo mais não, quando eu vim ir lá pra cá é que esquiva você não vai fazer isso por mim toque riu, mas eu mando um jogo pra você uai uai não, é pelo certo eu tirava, anda com 4 e 20 chama aí pra ir pro shopping ai não vou não que eu to cansada ai daqui a pouco eu vou falar aí vai querer alguma coisa, ela batata, eu fui pra ela ir cheguei na geladeira e peguei a batata dela eu vou pegar uma visão, porque o bagulho é pelo certo mulher pra mim igual biscoito pô, vai embora 4 e 20 eu vou arrumar a onda sem sim, pô procura orar, vai então dá meu mordinho pra ir no shopping, dá meu banheiro quer batata? atrapalhar satanás é assim mesmo é isso mesmo, sem sim, pô mais tarde, não vê com o negócio de ruim e tudo do lado norte eu bebi e dormi no boi de novo, no banheiro que hoje o pau vai quebrar, nem você ninguém vai dormir aqui ô amor, eu, você não vai acessar por que? por que não é o que? por que? você subiu lá, fez aquele bechume lá você viu que você não me pegou? por que você não me pegou? por que você não me pegou? eu não, eu não mentira, falei ela, não venha não então você sabe que o bagulho é louco dois bicudos, não se beijam é tipo eu quero, olha a primeira pessoa que eu não quero a primeira pessoa que eu não quero a primeira pessoa que eu não quero a primeira pessoa que eu não sei ser feliz você tá só antes de dormir vou apostar que você não vai me pegar dia nenhum máximo de respeitinho eu não toco muito dinheiro não eu falo que eu vou pegar o que eu vou pegar na mão? não faz nada você não faz nada então nem pegando, nem tocando, nem não tocando porra pelo menos comigo ai você tá bom? eu não quero ser a felicidade aí passa com as paredes vem cá vida, vem cá vem cá isso ai vai dar, vai dar não velho vai dar não velho vai dar não velho essa mulher também tá assim ó vamos segurar ela vou vc 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 vc